Os desembargadores consideraram que houve vício na manifestação de vontade da idosa, ou seja, Dona Orlanda foi manipulada no momento da doação do imóvel. A decisão unânime que garantiu a devolução do imóvel à idosa veio no dia em que Dona Orlanda completa 83 anos de idade. Meu aniversário hoje, e eu recebendo a casa, será como um presente a casa que é minha, sendo devolvida, porque eu não estava sufruindo nada dela. Em fevereiro deste ano, a justiça já tinha decidido pela desocupação da casa de 535 mil reais. No entanto, os pastores entraram com recurso que foi negado nesta quinta-feira. O imóvel deve ser devolvido nas próximas semanas. É um sinal de que a justiça está atenta à necessidade de protegermos a pessoa idosa nas suas vulnerabilidades. A Dona Orlanda foi ludibriada com a história de que essa casa seria destinada a um abrigo de idosos, quando na verdade isso era um artifício enganoso do casal para adquirir o imóvel para si. Julieta de Souza e Nelson Gimenez foram indiciados por estelionato qualificado, pela ação ter sido contra uma idosa e pela retenção de documentos. Além da compra do imóvel, o casal de pastores teria causado um prejuízo de mais de 500 mil reais. Um veículo Corolla. Tínhamos um veículo Corsa, que estava para ser vendido com uma procuração sorrateiramente colhida da Dona Orlanda pelo casal. Alguns objetos como um forno micro-ondas também. Dona Orlanda chegou a ser alertada pela família sobre a ação dos pastores. Na época não deu ouvidos, mas agora já está mais atenta. Uma lição que eu tenho agora é que ser mais prevenida, não acreditar nas pessoas, porque ela me iludiu anos.